ZTV, o seu preferido canal. Moçambique celebra o dia 25 de junho, dia da independência nacional, numa altura em que a Covid-19 se faz sentir de maneira célere. Para a província de Zambésia, cidade de Climane, o dia começou pelo registro de meros de movimentação nas estradas principais. A nossa equipe de reportagem deu uma passeata em algures da cidade de Climane, onde interpelou alguns munícipes que, por palavras unânimes, afirmaram ser uma data inesquecível para Moçambique e acusam a Covid-19 como o maior impedimento na celebração da data. Para o cidadão, na imagem, afirma não estar independente por conta da Covid-19. Hoje é dia muito grande para moçambicanos, mas no momento, nem sei, com o nosso Covid-19, nós não estamos independentes. Só estará independente naquele tempo dos nossos grandes, grandes que já foram. Aquele tempo era independente, agora não está independente, porque com Covid-19, agora é que está a bater. Mas nós, com esses nossos amigos policiais agora, que estamos aí a fazer nossas boladas, chega daquelas horas e começa a vir atrás de nós com os chambocos, o Moçambique não está independente. De verdade. Então, como é que estão sendo os preparativos do seu lado? Bem, assim mesmo a maneira. Porque não posso dizer que estou a preparar bem para o dia de hoje, estou a preparar bem para o dia de hoje, mas não estou a preparar bem. Estou a preparar assim com miséria. Imagina com o Covid-19, pessoas que estão atravessando, eu estou a ver no estido. A ponte está mal, estou a atravessar de barco. A noite foi, graças a Deus, arma e tudo, três balas lá na ponta, uma rua. Não foi boa assim, estamos mal, de verdade. O ano não está bem preparado para fazer, para diversões. A estrada não está movimentada, todas as coisas estão paradas, nem na escola, nem no mercado. Não pode andar sem máscara, é condenado. Por isso é um ano mesmo nulo, nem um ano feliz. Não pode tomar uma empala por causa do quê? Corona, tem que se esconder, as pessoas não saberem o que você está a beber. Se eu tiver que você já está, pife. Para o Hílio Otávio, diz ser especial e garante que tudo está posto para a celebração da data. Esse dia é muito importante para nós, porque os nossos combatentes lutaram para salvar o nosso país dos portugueses. É por isso que essa data é muito importante para o nosso país. Essa data foi concebida em 1975, no dia 25 de junho. E como é que estão sendo os preparativos lá em casa para vocês? Os preparativos estão a ser muito bons. Dia 25 de junho, celebra-se o dia da inofedência de Moçadão. E como é que está sendo o preparativo do seu lado? Muito bem, graças a Deus. Apesar do coronavírus, mas fazer o quê? Em poucas palavras, Naquatiana e Henrique fazem um recuo do tempo e falam sobre a história do dia 25 de junho e dizem ser uma data histórica, pese embora a não melhor celebração devido à Covid-19. O dia 25 de junho é um dia muito grande para moçambicanos, para eu que sou moçambicanos. É um dia que eu fui libertado dos escravos para a solidão. Então, por isso, é muito grande o dia. O ano será muito diferente mesmo. O comemorativo não vai muito bem. Não vai muito bem porque, nos anos atrás, nós conseguíamos fazer nossas atividades conforme. Então, por agora, estamos a fazer com horário. Então, por isso, já é muito diferente. Mas o preparativo é muito fraco. Só basta conseguir uma galinha, um quequê para em casa, para as crianças. Então, por isso, é muito diferente mesmo. Conhece um pouco da história da independência? É, mas muito. Um pouco só, um pouco só. Antigamente, os moçambicanos se consideravam como escravos. Faziam trabalhos forçados, haviam chibalo. Então, quando fomos independentes, por isso não há de chibalo, não há de trabalho forçado. Estamos muito livres. Sim, estamos a gozar da nossa paz. É uma data histórica que o colônio estava aqui em Moçambique, fazendo distúrbios, para destruir os moçambicanos, desvalorizar. Então, o moçambicano decidiu destruir o colônio. Isso foi em 1975. E correu a independência nacional, de Ravuma, Maputo. É uma data histórica. Estamos independentes até hoje. Só, praticamente, o que me prejudica é a epidemia que ocorre hoje em dia. Que o povo moçambicano está triste por causa dessa doença. Mas, praticamente, o moçambicano estava livre. Há não tempo de colônio. Por isso, os pormenores que eu tenho nesta data, nesta dia de hoje, dia 25 de julho de 2020, é isso mesmo. Mesmo assim, arroz com feijão é o que não vai faltar na casa do Sr. Henriquez. E como estão sendo os preparativos, da sua parte, para esta data? Os preparativos, neste dia de hoje, preparamos arroz com feijão. Porque não temos mais condições para estar. Só por agora eu estou a chorar para o mundo estar mal por esta corona. Não temos como. Então, é uma doença endêmica que pode desimar e toda pessoa já... Não sabemos onde vamos acabar. Então, por isso, estamos a pedir também ao governo para nos manter medidas mesmo de prevenção. Dada de hoje, é friado, dia 25, dia que libertou-se Fralimo, em Sambique. Sim. E como é que estão sendo os preparativos para este dia? Estão preparados, porque o problema também, estamos tristes, porque essa doença... Se não fosse essa doença, estaríamos felizes. Agora não estamos felizes, estamos tristes. Amor, estamos tristes, essa doença. Hoje, dia 25 de junho, comemora-se como o dia da independência nacional de Moçambique. Mas... Hoje, é assim que estamos a comemorar o dia 25, não é como antigamente. Com esse coronavírus, tudo está diferente. Já devemos ficar em prevenção. Não podemos ficar aproximados. Sempre devemos ficar a um metro e meio. Não há como. Devemos ficar assim. É a doença. Como é que estão sendo os preparativos do seu lado, lá em casa? Os preparativos estão a ser normal. É para uma família também, assim, com distanciamento. Hoje é um dia grande. É o dia 25, é o dia da independência. Sim, é um dia muito grande. Só que este ano, como outros anos, este ano... Não é um dia mesmo antes de comemorar, até por causa dessa epidemia de convite. Por isso, estamos mais... Muita gente está em casa. Por isso, para mim, quase para nós todos, moçambicanos, é um dia grande. Este ano é muito diferente. Muito diferente. Por isso, muita gente vai estar em casa. Porque não há necessidade de estarmos juntos. Quer dizer, que estarmos no mesmo sítio. Então, praticamente... Muita gente vai ficar em casa. Sim, vai ser um ano diferente do outro ano. Mas as pessoas estão a ficar em casa por causa dessa doença. Porque se não fosse isso, muita gente ia... A festa ia ser como antes vinha. Mas agora vai ser muito difícil. Até muita gente vai admirada que hoje em dia vem cinco. Quais são essas mudanças? Porque agora já é mudança com essa doença. As imagens são de Aminika Samu, o Zé Cajon, para o Zambense da Televisão.